aí galera comecei plantar o milho, pegaram todos, plantei a semana passada, 8 dias hoje galera 15 dias depois de o milho plantado, apaiou o tamanho, e agora tá fazendo o desbaste né, a gente planta 3 carocinho, mas chega a hora, a gente tira o menorzinho né, no caso isso daqui ó, tem que tirar 1 e 3 não vai render muito, não vai deixar eles crescer muito, então tem que sempre tirar 1, não tem a pena, você escolhe 1 e tira, escolhe o menorzinho, vai lá e tira ó, se quiser planta de outro lugar, que pega, entendeu, demora mais, mais pega, às vezes tem gente que pergunta por que a gente planta 13 caroço, se depois vai tirar 1, nem sempre nasce os 3, às vezes nasce 1, às vezes não nasce nenhum, às vezes nasce 2 né, e às vezes nasce os 3, por exemplo aqui ó, só nasce 1, então, o ideal que tenha 2, um segura o outro, então é por isso agora que eu tiro e vou replantar aqui, nem sempre pega, entendeu, mas a gente vai charcar bastante, e aí facilita pegar, é por isso que nós plantamos 3, por que às vezes não nasce nenhum, e às vezes 1, galera só mais uma coisa, como vocês podem ver, a terra aqui é cheia de coco seco e de cachaça seca, tá vendo, muita folhagem, muito coco seco, mais uma vez eu falo para vocês, façam isso, que isso aí ajuda a segurar a água, a adubar a terra, essas folhas aí vão secando né, vão virando terra, então adubação, entendeu, e o coco tem a fibra né, a fibra dele, ajuda a adubar a terra e segurar a água também, então isso é mais uma dica novamente né, que eu passo pra vocês, por isso a importância de plantar o milho, 19 de março a 21 de março, Santa Bárbara, porque pega a trovoada, pega uma boa chuva né, e é o tempo certo, por isso a produção dele é sempre melhor, não que pessoas plantarem depois não vá dar, mas o ideal mesmo né, o ideal mesmo né.